Oi pessoal, meu nome é Ivan Kauzo, eu sou o representante internacional do Ibrei para a Rússia. Esse é o nosso update trimestral para contar os acontecimentos mais importantes desse último período. Obviamente, o acontecimento mais importante a ser mencionado é essa pandemia que afeta todos os países e a Rússia não é exceção, mas ainda é cedo para poder discutir o impacto econômico que isso vai ter na economia russa. O que nós ouvimos é que o governo já está tomando medidas e estudando qual será a melhor forma de estimular a economia e ajudar as empresas afetadas quando for hora de retomar a vida normal. Eu pude observar a Rússia tomando medidas já há algum tempo, se preparando para a chegada desse vírus no país. O vírus na Rússia acabou afetando um pouco mais tarde do que algumas das outras grandes economias na Europa, mas hoje é uma realidade também na Rússia. Eles se prepararam cedo construindo hospitais, educando a população e agora que o vírus é uma realidade lá, eles tomaram medidas drásticas, já desde o começo impondo controle no movimento da população, limitando o movimento, esperando que isso ajude a conter um pouco os efeitos que essa pandemia vai ter no país. Eu acredito que a Rússia, com uma grande comunidade de cientistas respeitados e um excelente sistema de saúde, vá ter a possibilidade de gerenciar isso da melhor forma que é possível na situação corrente. Um outro grande acontecimento nesse último período foi a queda espetacular no preço do barril do petróleo. Isso aconteceu depois que a Rússia não conseguiu entrar de acordo com a Arábia Saudita com relação ao corte de produção. Como já foi discutido no último vídeo, a Rússia tem já há alguns anos investido muito na diversificação da sua economia. E isso, obviamente, traz vantagens para a posição que eles estão hoje. Mas o petróleo ainda é uma parte muito importante da renda do país. E essa queda no preço do petróleo teve um efeito na desvalorização do rubro, sem dúvida também na economia em geral. É importante também notar que a Rússia, apesar da queda espetacular do preço do petróleo, eles têm uma reserva gigantesca e um balanço bem equilibrado da economia. E isso põe eles em uma situação menos ruim. E a possibilidade de usar reservas para sustentar ainda o balanço do país por muitos anos, mesmo com o petróleo a preços baixíssimos. Uma outra área que a Rússia cresceu bastante e continua crescendo é o setor agrário. Por exemplo, na produção de trigo, quando há poucos anos atrás a Rússia era uma importadora e hoje é uma das maiores exportadoras de trigo para o mundo. Bom pessoal, obrigado por assistirem o vídeo e nos vemos de novo daqui a três meses e espero que a situação esteja bem melhor na próxima vez que nos falarmos. Então desejo a todos saúde, se cuidem, um abraço.